. . Maurício, bora, Maurício. . Entra, que que tem você, Maurício. Você é campeão de West, Maurício. Você é campeão de West, Maurício. . Você é campeão de West, Maurício. Bora. Bora, Maurício. Bora, Maurício. É você, Maurício. É sua, Maurício. Foguete, vai! . Bora, Maurício! Ta família! Vai agora, Maurício Vai, Maurício Vai, Maurício Maurício, vai, Maurício Vai, Maurício Bora, Maurício É a última, é a segunda, Maurício Vai Perde foco não, Maurício Não tem que esperar nem entrar, Maurício Tu vai entrar e vai botar, Maurício Tu vai entrar e vai botar pra baixo, Maurício Entra com vontade, Maurício Entra com vontade Sua família, Maurício Pensa na sua família, Maurício Sua família, Maurício A sua família Pensa Bora, Maurício Tua família é teu filho, Maurício Bora, Maurício Sua família, Maurício Tá aguardando, Maurício Bora, Maurício Foguete, Foguete, Maurício Foguete, Maurício Opa, não tem Foguete, Maurício! Foguete Bora, Maurício Maurício, entra você, Maurício. Para de defender. Maurício, eu botei um foco, cara. Maurício, eu botei esse dinheiro aí, rapaz. Maurício, Maurício, vamos entrar você, Maurício. Não é para você defender. Eu não quero que você defenda, Maurício. Eu não quero que você entre. O volante. Vai na vontade de crescer aí. Vai na vontade de crescer. Boa! 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 Caraca! Maurício, é o cinto. Cinto, Maurício. Eu sou o melhor, filho. Ele está cansado, Maurício. Não está cansado, não, Maurício. Para aí, Maurício, para aí. Ele está cansado, Maurício. Ele cansou, Maurício. Ele cansou, Maurício. Maurício! Maurício! Não concentra! Bora, bora, bora! Pesa do dinheiro! Vou levar pra casa! Só para ou vou botar no chão! Não tá cansado! Tá sobrando o gás! Vamo lá! Não fique em pé não! Bora, bora! É boa! É boa! Isso! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! Bora, Maurício! Maurício! É você, Maurício! Mais baixo, Maurício! Mais baixo, Maurício! Vai! 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 Maurício! Mais baixo, Maurício! Baixinho, Maurício! Baixinho, Maurício! Baixinho! Não, Maurício! Vai, Maurício! É outro com a queda! Maurício, bora Maurício Não tem vantagem não, Maurício Maurício, não para Maurício Entrou, acabou, puxa para dentro Maurício, é você, Maurício Não tem vantagem não, Maurício não tem vantagem não, Maurício Maurício, entra você Maurício E é você que vai botar para baixo Maurício Entra que é você Maurício Entra que é você Maurício Bora Maurício, entra que é você Se você queira Bora, Maurício, senhor. Bora, Maurício. É você, Maurício. Tem que entrar na rua. Maurício, você tem que entrar mais, Maurício, senhor. Finaliza, bicho. Não quero, a porta está dormindo. Ô, Maurício, senhor, vamos entrar. O que está acontecendo, Maurício? Vai na coxa, Maurício. É, ae, 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 gostar. Puxa pra cá!